Olá, boa tarde. Hoje tem atendimento de graça para mulheres em situação de violência doméstica. Ônibus estacionados em dois pontos da cidade recebe denúncias e presta alguns serviços. Vânifer Monteiro. As unidades móveis vão ficar uma na escola Paulo Benevides, na Messejana, e a outra aqui no estacionamento da Regional 6, com atendimento de psicólogas, assistentes sociais e também orientações para as mulheres. Além disso, nesta semana será julgada a maior parte de casos possíveis de violência contra a mulher. Do meu lado, a desembargadora Sérgia Miranda. Quantos casos devem ser julgados só essa semana? Nessa semana nós vamos movimentar os processos que sejam possíveis de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos agendado cerca de 300 audiências em todo o estado do Ceará e ao final da semana nós poderemos informar o número definitivo. Outra forma de denúncia contra a violência doméstica é pelo 180.